E aí galerinha, eu vim trazer esse jogo aqui do Horizon Channel Tubo pra vocês, é um jogo lançado em 2018 aí, uma desenvolvedora brasileira, é isso mesmo, brasileira, é a Quarismina, isso, não sei se falei certa a pronúncia do nome, mas enfim, vamos lá. Eu tô jogando na versão de PC, tá galerinha? Ok, dois horas, dois horas. Boqueada, ok. Tô jogando na versão de PC, tá galerinha? Pra quem lembra da nostalgia de Top Gear. Lembrando, hein galera, que eu vou deixar mais informações do jogo na descrição. Dos desenvolvedores, tá? É um jogo de 2018, tá galerinha? A criatura em si que tem pra todas as plataformas. Tô jogando na versão de PC, a 1080, a Full HD. É um jogo bem legal, tá galerinha? Bem Top Gear mesmo. Opa! Primeiro, tá bom. Opa! É como se fosse uma versão remasterizada do Top Guia, né, galerinha? Ok E aí tem mais? Ah, tem Ah, aqui escolhe a cor Tá? Amém. Vamos ter um quinto lugar ainda, poxa, o gráfico é bem bonito, tá, galerinha? Hum? Hum? Nossa, eu só dei uma esbarradinha. Tá bom. Sai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Não podemos escolher outro. Esse tava correndo mais, hein? Ah, agora que você fala que tem freio? Tá bom. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Aí não, cara. Aí foi uma vacação. Que isso. Quase, hein, galera. Quase. Bom. Deu carinho. Nós ganhamos. Ah! E aí Obrigado. 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 Muito bem. Vamos lá. Beleza. Vamos só ver... Tem alguma coisinha aqui, galera? Plague da Morte. Ok. Tá, mas antes... Eu queria ver... Ah, tá. Então, mundo... Vamos voltar aqui. Vamos ver a opção aqui. Continua. Controle. A opção final. Final. Tá, vamos testar esse joguinho... Full. Full não, o que for, ele dá muita bichera. Tá, vamos ver se... Hum... Vamos testar esse aqui. Olha na Morte. Pista de melhorias. Por enquanto, só tem esse mesmo. 309. Esse aqui ainda tá melhor. A música é bem legalzinha. Tchau. 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 brasileira galera, o jogo está até legalzinho, gráficos bonitos, a música está bacana, espero que a empresa tenha continuidade e traga mais jogos também, para que a gente possa, o Brasil melhorar um pouco, ao menos nos jogos também, ok, melhorias, suspensão, controle é melhor né, vamos testar agora, em que for, vamos ver como é que ele vai submeter, e tem dois, ok, deixa eu tirar isso aqui, acho que não precisa, pode fazer um teste galera, para ver o desempenho né, tá, aqui, tá, vamos lá, vamos lá, tá, 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 Ai, não, ai. Ai, será pai, ó. Beleza. Ok. Me parece, deixa eu tirar uma dúvida aqui, galerinha. Legal de torneio. Um jogador, vários jogadores. Parece que dá pra jogar com mais gente, né? Bom. Mas não é internet local. Achei que era internet. É pela net, né? Mas não é. Bom, então vamos lá. Continuar na campainha. Tchau. 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 O carrinho sumiu. O carrinho sumiu. O carrinho sumiu. O carrinho sumiu. A pista não é muito grande, então. Não, aí não. Cara, ele fica na frente, mano. Nossa, os outros estão muito pra frente. Nossa, os outros estão muito pra frente. Ok. Xilin. Tornei amador. Vai ficar onde? Vila Rica. Ah tá, as melhorias ficam aplicadas em todos, né? Beleza. 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 Fala da frente. Beleza. 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 Está da frente. Vamos lá. Nossa, achei que ia bater, hein? Nossa, achei que ia bater. Bom, Glenn, acho que deu pra conferir esse jogo. Deixa eu ver pra ver bastante. Ah, tem sim, parece que tem sim. Deixa eu ver aqui pra nele. Nossa, tem muita coisa, hein? É aquilo mesmo que eu vi, galerinha? Ah, o cara de perna aberta em duas... Aqui já é online, tá, galerinha? Ah, o combustível já tá baixo? Ué? Ah, essa eu perdi feio. Nossa... Nossa... Difí... 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 É, realmente é um cara de perna aberta em cima de duas motos. Ok... É... É... É isso aí, galerinha. Acho que deu pra... Pra ver bem o jogo. Não tem muita coisa nesse jogo aqui, mas... É um jogo legal, um jogo divertido. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de se inscrever. Um tapa no like. Que isso ajuda a divulgar muito, galerinha. Ou então divulguem esse canal, esses vídeos, pra que a gente possa sempre crescer aí e trazer jogos novos pra vocês. Lembrando aí que eu vou deixar as informações do jogo lá na descrição, tá, galerinha? Então é isso aí. Eu quero ouvir isso aí daqui. Falou, até mais. Fui. Tchau, tchau, tchau. E aí